Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Amado e amada de Deus, chama atenção. Ouvindo a multidão passar, o cego perguntou o que estava acontecendo. Informaram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Sabendo que era Jesus Nazareno, o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais, porque sabia que ali estava passando o Salvador do mundo. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus então parou e mandou que levasse o cego até ele e disse, enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Preciosa é a exortação aos pagãos de Clemente de Alexandria. Cuidemos de não esquecer a verdade. Afastemos de nós a ignorância. Indissipadas as trevas que ofuscam como nuvens os nossos olhos, contemplemos o verdadeiro Deus. Elevemos imediatamente a voz aclamando, salve, ó luz. Pois a nós que estávamos sepultados nas trevas e envoltos na sombra da morte, apareceu a luz do céu, mais pura que o sol e mais cheia de alegria do que esta vida. Esta luz é a vida eterna e dela vivem todas as coisas que dela participam. A noite, ao contrário, fugiu da luz e, ocultando-se temerosa, cedeu lugar ao dia do Senhor. Difundiu-se por toda parte aquela luz que não pode extinguir-se e o acaso deu lugar à aurora. Isso significa a nova criação. O sol de justiça que em seu curso domina todas as coisas, ilumina todo o gênero humano, sem distinção, segundo o exemplo do Pai, que faz brilhar o sol sobre todos os homens e os aspeje com o orvalho da verdade. Ele transportou o poente para o nascente e crucificou a morte, transformando-a em vida. Criamos e nos deixemos tocar por este grandioso mistério de amor. Suplicamos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistente e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas ao Mãe do Velho Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.